É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as expectativas para os depoimentos desta semana na CPI da Covid, o balanço dos trabalhos até agora e o que se pode esperar em termos de resultados concretos. Eu converso com o Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará, um dos titulares da CPI. Senador, boa noite. Muitíssimo boa noite, Denise. Uma honra e uma alegria estar aqui com você e preparado já para essa maratona que nós vamos ter em mais essa semana. Já estou aqui no gabinete em Brasília, não tem hora para terminar hoje, vendo as perguntas dos depoentes desta semana. Nesta semana, um dos destaques, exatamente amanhã, é a Vanessa Araújo, que é o ex-ministro das Relações Exteriores, e fica aquele questionamento das posições que ele assumiu no passado em relação à China, as negociações de insumos, de vacinas, que, aliás, o Brasil está enfrentando problemas agora de atraso de remessa desses insumos. Pois é, Denise. Amanhã a gente tem muitos esclarecimentos para perguntar ao ex-ministro, que já esteve aqui no Senado, inclusive, antes de ser desligado, e foi uma audiência tensa, muito tensa aqui, cerca de quatro horas de debates. E eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita polarização no país. Eu acredito que a gente precisa buscar a pacificação, o diálogo, é isso que nós estamos precisando, de fraternidade, e de buscarmos soluções juntas, porque essa guerra que a gente está vivendo, inclusive na CPI, uma guerra política de forma flagrante com interesses da eleição do ano que vem, isso acaba acirrando ainda mais esse momento que a gente não deveria absolutamente falar de política, deveria salvar vidas, né? Então, eu vou tentar, de todas as formas, que a gente possa equilibrar essa CPI. É a terceira semana, Denise, terceira. E todos esses dias foram só depoentes relativos ao governo federal, que eu não vejo problema, eu aprovo todos, mas que a gente possa, de uma certa forma, ouvir também os estados e municípios, que é o que a população de bem do Brasil quer saber, o que é que foi feito, dos investimentos em hospital de campanha, dos bilhões que foram para respiradores, para atendimentos que, muitas vezes, a gente viu compras superfaturadas, a Polícia Federal mostrando respiradores que não chegaram, hospitais de campanha desativados com cinco meses, e isso, como diz a mãe do ator Paulo Gustavo, falou logo depois do falecimento dele, desviar recurso em época dessa, de pandemia, não é apenas corrupção, é assassinato. Então, a gente precisa buscar o follow the money, rastrear esse dinheiro dos estados e municípios para que a CPI seja, de fato, justa e independente. Agora, nos estados e municípios, a gente tem visto várias investigações, inclusive, para apurar a destinação de recursos, superfaturamento na compra de insumos, nós tivemos investigações, inclusive, que já levaram ao processo de impeachment de governadores. Então, há um caminho já avançado por aí. Agora, nessa primeira etapa, há uma centralização na própria atuação do governo federal, porque hoje, eu acho que o que o brasileiro mais quer é ter acesso às vacinas. E nós estamos vendo aí atraso, inclusive, na aplicação da segunda dose, a demora e interrupção da produção da Fiocruz, do Butantan. Esse é um problema que talvez o Ernesto Araújo possa relatar mais do que aconteceu. A gente sabe, inclusive, das posições públicas dele contra a China, não é? Dele e a gente também precisa ouvir o Pazuello, na quarta-feira, em seguida, sobre esse caso das vacinas. Nós ouvimos, semana passada, o gerente-geral da Pfizer, que falou a cronologia com relação à compra dessas vacinas. Para mim, ficou claro, para muitos colegas, que o Brasil não poderia ter comprado no período que foi apresentada a proposta, porque, simplesmente, não se tinha autorização da Anvisa, que é a nossa agência de vigilância sanitária, que é eminentemente técnica, e que leva, mesmo sendo muito ágil, mas leva algumas semanas para aprovar a vacina, até pelo interesse para resguardar o povo brasileiro. Então, essa vacina só foi autorizada pela Anvisa no mês de fevereiro. Logo depois, nós fizemos aqui uma legislação no Senado e no Congresso Nacional para que possamos vencer aquelas... autorizar aquelas cláusulas reconhecidamente leoninas que tinham da Pfizer, diferente de outras vacinas. E, quando o Congresso aprovou, em março, nove dias depois, o governo brasileiro já fez a primeira aquisição. Agora, essas datas todas, a gente precisa cruzar. Eu gosto muito, Denise, de andar nas feiras, nos mercados, nas ruas, conversando com as pessoas, saindo dessa bolha que a gente vive aqui em Brasília, que é uma ilha da fantasia. E, assim, o sentimento do povo brasileiro, infelizmente, com essa CPI, o que a gente tem percebido sendo abordado pelo cidadão comum, é uma decepção no aspecto de que a credibilidade dela, pela postura do relator, uma postura inquisitória, uma postura que, com alguns depoentes, faz um jogo quase ensaiado e, com outros, induz as respostas, virou algo até como pessoal com o presidente da República. Então, isso vai tirando o brilho de uma CPI que poderia trazer para a gente boas informações acerca da pandemia. Ainda em relação a essas questões da Pfizer, nós tivemos outros países que fizeram uma reserva aguardando o resultado dos testes que foram sendo feitos pelos laboratórios, e não só da Pfizer, com outras vacinas também. Eu sempre cito o exemplo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente não viu empenho, inclusive do ponto de vista jurídico, de se antecipar negociações. Se o contrato era muito pesado, por que não se deu uma resposta? Vamos negociar, vamos tentar acelerar a apresentação dos testes, a Anvisa. Eu acho que ficou um vácuo aí de explicação, que talvez Pazuello possa falar a respeito disso, embora a negociação tenha começado até anteriormente. E tem muita coisa a ser esclarecida em relação a essa questão da vacina. O próprio Butantan disse que não houve grande interesse do governo no começo, porque não se apostava. Nós temos até declarações do presidente em que ele falava, nós vamos apostar numa vacina que a gente não sabe se vai dar certo. Não precisa pagar antecipadamente, mas precisa negociar, até porque o mundo inteiro estava querendo, não é? Exatamente. Inclusive, eu quero deixar claro que uma frase de Francisco de Assis, que eu gosto muito de usar, que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta. E realmente, eu discordo do presidente da República, no exemplo que dá indo em aglomerações, fazendo aglomerações, sem usar máscara. Acho que tudo isso é importante numa guerra que a gente vive da Covid. Agora, a gente não pode também dizer que isso é crime, né? A questão das vacinas, e nós vamos pegar novas informações essa semana, mas só para você ter uma ideia, o foro da Pfizer era em Nova York. E a própria AGU, né? A Advocacia Geral da União, que é um órgão de assessoramento do governo brasileiro, foi muito claro que não poderia se assinar esse contrato, né? Porque as cláusulas, por exemplo, só para você ter uma ideia, os 400 bilhões de reais que o Brasil tem do fundo garantidor, né? no exterior, esses ativos poderiam ser resgatados pela Pfizer. Então, tudo isso, nós precisamos pesar com muita serenidade para ver até onde houve ou não omissões e ações equivocadas do governo federal. É, inclusive, para agilizar a aquisição de vacinas, para se ter uma garantia maior, porque o problema deve prosseguir no próximo ano, nós devemos ter uma nova rodada de vacinação, toda a área da saúde conta com isso e tem toda a discussão também em relação à cloroquina, não é? Exatamente. A informação que eu recebi hoje é que nós já passamos o Reino Unido em termos de vacinação. É uma boa notícia que nós precisamos dar para as pessoas, né? O Brasil já é o quarto país que mais vacina no mundo, né? Em termos absolutos. Mas a população lá é muito menor, né, senador? É, eu digo assim, com relação ao avanço que vem, nós atingimos semana passada, se eu não me engano, mais de um milhão de doses aplicadas por dia. Ou seja, está existindo uma mobilização nacional. E é essa união, Denise, que a gente precisa do governo federal, dos estados e municípios. Talvez se a gente tivesse essa união. E não adianta a gente colocar a culpa foi de A, B ou de C. Mas se a gente tivesse essa união, eu acho que é esse legado que a gente precisa deixar para as futuras gerações, desde o início, porque, segundo os especialistas, vão vir outras pandemias e a gente tem que aprender com o que errou e o que acertou para que fique esse legado. Eu acho que, a partir daí, a gente vai ter bons resultados no combate a próximas epidemias que, porventura, possam vir ao nosso país. É, até porque essa pandemia ainda está muito mal resolvida, né? Ainda, ainda tem outros capítulos, né? E eu acredito que, enquanto a gente está batendo esse papo aqui agradável, infelizmente, tem muita gente sofrendo nesse momento em UTIs, tem muita gente que está desempregada, com fome, né? Então, era todo um momento que a gente precisava, no meu modo de entender, estar focado em reformas. Reformas estruturantes, tributárias para geração de emprego e renda, reforma administrativa para tornar o nosso país mais eficiente. Mas, não, o Supremo Tribunal Federal mandou de cima para baixo que fizéssemos essa CPI aqui e uma CPI que, pela composição que foi feita, não apenas do relator, que é suspeito, né? Porque tem um filho que é governador, mas também os outros membros têm até presidenciáveis. Então, ficou muito explícito, e quem acompanha o trabalho, é um palanque político em cima de tanta tragédia social no nosso país. É isso, ouvimos Eduardo Girão, que é senador pelo Podemos do Ceará. Senador, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, paz e bem para você, Denise, e para todos que estão nos acompanhando na Gazeta. Muita luz. Muito obrigada. Com vocês. Obrigada. Obrigado.